Você sabe qual é o único cômodo da casa que seu pet não deve entrar? Segundo a veterinária Raquel Barak, os cachorros não devem entrar no banheiro. Ela conta que além do espaço ser higienizado com produtos químicos fortes, que podem aí ser tóxicos e até mortais aos cães, também tem aqueles mais sapecas, principalmente aquelas raças de grande porte, que elas alcançam com facilidade as coisas e aí pode acabar bebendo água do vaso ou pegando algum item de higiene pessoal. Raquel recomenda manter a porta fechada ou, se isso não for possível, deixar o banheiro seguro para os cães, como guardar os produtos de higiene pessoal e de limpeza longe do alcance deles, limpar o ambiente com produtos químicos suaves e deixar a tampa do vaso sempre fechada. Ela acrescenta que fora os banheiros, os tutores devem ter cuidado com os itens usados para limpar a casa, principalmente os produtos à base de amônia, que provocam irritações e queimaduras químicas nas patas e no nariz.